Talvez agora seja o inicio É a Thorset, uh, age bitch, really like the crusade, uh, MMRS, never like Thorset, uh, came to the crib, off of Kool-Aid Cartier, 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 uh, fala essa bitch, eu sou best cool Ela fala de cash, eu tô fast food, juntos até a morte, eu sou Deadpool Furo de pala, tô a zona sul, drogas na mala por nota azul Notas e notas vendendo sua alma, pimpó no nariz desse sangue boy Wait boy, que tá nóis? Eu sou Nike, boys, biz é um fry, quero o Roy Pretos querem voz, white boy, que tá nóis? Eu sou Nike, boys, biz é um fry, quero o Roy Pretos querem voz Ok, I'm turn, at the party, fuck wrong pussy boy and you get burned Acting up, you acting buck, you fuck while you get murdered Nigga, bitches, I get it, sauce, man, jump with it, uh, I get it Sauce is so fitting, I get it, yo, I get it, yo, I get it Knock, puff, blastin' the bitch, whore Uh, 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 uh Nove milímetro, tô na cintura, camisa grande, que é pá, não dá pá Fico na visão do corre do amigo, blocos e blocos no quarto dos caras Essa piranha gosta de perigo, mó fez dezoito e já quer levar pau Se vem pra trinta, eu sou mais uma vítima, passa nada, fala, não passa lá Nós passa na rua, ele bate neurose, pousa um mandado, fudido num forte Se atravessa, fica sem bigode, tenta catropa, conhece a morte Gosto de lacorra, de puta e de grota, moto de carro, da cabeça, bradote Branta no baile, te deixo de porte, pose pra foto, imita no lixo Uh, uh, nada de rã, uh, uh, gulaço na mão Uh, uh, pique cafetão, uh, uh, de pés pentão Uh, uh, tu gosta do crime Uh, uh, fode com o chefão Uh, uh, minha vida é um filme Uh, uh, não passa o cuzão De parafalto bolado na pista, pica patina essas mina me liga No meu contexto otário não se cria Eu tô com calma essa parada é o arris Queimando muita erva todo dia, foco no cash, olho na polícia Tendo os fardado parado na esquina, eu faço dinheiro enquanto a carga tira X9 no HD, passo rádio pro GB O chefão já deu o papo que a favela tá lazer Página mandada, estampo minha foto X9 no HD, passo rádio pro GB O chefão já deu o papo que a favela tá lazer Página mandada, estampo minha foto Eu tô falando que é fake news X9 em porta, capa de jornal Artista RJ, portão em fuso Amigo privado pedir alvará Cedo ou tarde, hora vai chegar Rony do caro pra gente brindar Puta mais cara pra fazer hoje Só pensa em dinheiro, grana, grana, muita grana, muita fama Às vezes sinto que ninguém me ama Por isso quero todas na minha cama Bandida é esse que não tem postura Pra nós gastar a onda, mas 10 de assassina Meu irmão não tão preso por 157 Acusado de balia burra X9 no HD, passo rádio pro GB O chefão já deu o papo que a favela tá lazer X9 no HD, passo rádio pro GB O chefão já deu o papo que a favela tá lazer É o pose do rodo Ajax Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo O famoso trem bala Sou o trem do RJ A minha street é firma Se tentar contra a tropa Agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar trajado Gosto de andar perfumado Preste rola onde eu passo Pose do rodo é o comentário E pra ter essa vida nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Ah Eu fiz o jogo virar Ah Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Laquart é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Fometou na base do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC Real trap pose do rodo Ah Eu fiz o jogo virar Ah Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Laquart é a marca da quadrilha Deposito rodo e serviço não brinca O petebol leva o crime na risca Ah Eu fiz o jogo virar Ah Tô em outro patamar Ah Eu fiz o jogo virar Ah Tô em outro patamar Ah Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Tô em outro patamar Pescoço brilhando Pescoço brilhando mais que um cristal Batendo metas atrás do ideal Acorda mais rico pra nós é normal Pena subindo é motivo que deixa eles passando mal Posturado Posturado mano eu faço essa grana Tô em outro patamar De ponta a ponta na RJ Tu sabe quem manda Dificuldade nós passou Mas isso me fortaleceu Pra hoje eu sei quem eu sou Só quem pode me julgar é Deus Falsos amigos a vida me mostrou E hoje do lado eu só quero os meus Por isso eu não quero nada de ninguém Ando sempre correndo atrás do meu Mas quando tu tiver fortão O vário vai te abraçar Mas na fraqueza a maioria vai te abandonar Isso me torna neuroticão Com várias mágoas pra guardar Por isso pra uns é sorriso E pra outros bala de a cara Sigo na fé e no blindão Queni no pé e cordão Fala forte a vez e Luiz Vitton Nó leva vida de patrão Nó leva vida de patrão Que quer pagar de malucão Mas se entrar no meu caminho Tu conhece o avesso Do meu lado Nossa postura ainda é a mesma Só mudou o valor no bolso Nois é bom pra quem merece Não pensar que nois é bom Só quem sentiu sede Conheceu o fundo do poço Foi preciso enxergar o nada Pra não ficar cego um pouco Menor louco Nois é menor louco Vodka de dez reais Virou whisky gelo de coco Menor louco Menor louco Dos que nunca teve nada E hoje desfila com ouro Confiança não se vende Vale se faz quando tá na sua frente Porque até no céu tinha serpente Separa os reais daqueles que mentem Pra sociedade uso repelente Nós sempre tá dois passos a frente Pra plantar bondade nós joga semente Se nós somos iguais Porque é melhor diferente Favelado chique E aí 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 Limão razy Ela acha que era fruto E aí Fumo solto Fácil tu parar na lua Ahn Tenho contator na tua cidade Fumo crema Fico japa Esvarov Esquina prata Ahn E aí Sem cotear eu pago Você tá quebrado Ahn Bucanar deluxe Coco tá quadrado Ahn E aí Álcool só bebo se tive há mais de doze anos Faça essa grana Tá no meu plano Foda essa bitch Tá jogando em caxias Louco pra arrastar morena de unha postiça Ela perdeu a postura Quando eu passei com a minha corrente maciça E aí Sempre que eu paro eu chamo atenção Preto que deixa seu queixo no chão Eu tô fazendo chover no furdoço Ela sentando aberto no balão Ahn E aí E aí Limão raze Ela acha que era fruto Ei Fumo solto Fácil tu parar na lua Ahn E aí Tenho contator na tua cidade Fumo crema Fico japa Esvarov Esquina prata Ahn E aí Sem cotear eu pago Você tá quebrado Ahn Bucanar deluxe Coco tá quadrado Ahn E aí Álcool só bebo se tive há mais de doze anos Faça essa grana Tá no meu plano Eu fui dessa bitch Tá no meu plano Adepa no topo Dinheiro no bolso Tô pisando fofo Fute bubel Coco tá quadrado Ahn E aí Álcool só bebo se tive há mais de doze anos Faça essa grana Tá no meu plano Foda essa bitch Tá no meu plano Tchau 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 Ouro da Gucci, canino de ouro Antilha mais estreita, habitando no todo Se encostar no meu pit, se abalha a fonte Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pit, se abalha a fonte Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Seja como um lobo, já que conhece o perigo da selva E se mantém no topo, pese como um lobo Se encostar no meu pit, se abalha a fonte Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Eu vi um ponto de lua no fundo do poço E o inimigo tenta barba, me matar, se extrair, ganar, se aduzir Mestre de louco, visão noturna, anjo da noite, parejador Com a macilha na pista, o dinheiro não é caça Se encostar no meu pit, se abalha a fonte Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pit, se abalha a fonte Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Me pisei onde eles não foram Vários bão que já se furam Na ilusão, vários morreram Nem chegaram nos dezoito Meus irmãos tão de trem Jack running o tempo todo Uma casa no pescoço Todo dia é ano novo Alto valores na vida de risco Juro que eu amo, bebendo perigo Muito dinheiro pra poucos amigos Vários sorriu quando eu tava fudido Agora me vi de BMTB Eu tô no pistão, boto pra fudir Preto e dinheiro, combina com tudo Mas nem tudo você precisa entender Tipo minha mulher, tipo minha mansão, minha fé Atrás de todas essas coisas Horóxi, pose do Rodo Eu vejo um lobo em seu olhar velho Tão frio, faminto e assassino Anota essa grana sobre a mesa São como um lobo e sua presa Horóxi, cabelo branco igual pelo de lobo Ararca, carteira de cor Puro, ouro da Gucci Canino de ouro Matilha é mestre Estabitando no touro Se encostar no meu pitch A bala foto Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Se encostar no meu pitch A bala foto Fique rica, a vida é curta Meus irmãos fedendo a ouro Eu vouheim de mim Estabitando no teu chão 댁 Ei posso, irmãos... Sobre o pneu Aonde eu sou cria ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria bala come todo dia Aonde eu sou cria de nada vale sua vida Aonde eu sou cria ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria bala come todo dia Aonde eu sou cria de nada vale sua vida Eu rio do passado que dificulto lasia Vários perdem a vida pela noite de prazer Os que Deus agrada é o paladar do BG Os peces no bolso falam que tu quer beber Como que o BG ter feito tanto dinheiro Tá largando trap pra trampar de fazendeiro Tipo o Infrajola, Bebeto e Romário Mary tá cantando mais do que o Roberto Carlos Várias mina louca tá parando do meu lado Sempre rindo do comentário de recalcado E aí fala porque o seu saldo tá zerado Se eu cheguei aqui foi sofrimento pra caralho E aí fala porque o seu saldo tá zerado E aí fala porque o seu saldo tá zerado Fala pra mim meu mano Boa Gi Aonde eu sô queria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sô queria, ninguém gosta de racista Aonde eu sô queria, bala come todo dia Aonde eu sou queria, de nada vale sua vida Aonde eu sô queria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sô queria, ninguém gosta de racista Aonde eu sô queria, bala come todo dia Aonde eu sô queria, de nada vale sua vida Pai, 알�aça Cara, vai eu ter um negócio pra você favavelado Faço muita grana, o bolso tá muito pesado Vindo o seu peixe, mano, eu sou muito respeitado Não tô rico ainda, é por isso pego do prato Jorna, salvácia, meu presença é lá Goais Não quero contrato, não vou fechar com o mandato Prato e branco, junto, tocando fogo racista Pode estar bonito, coitado do Caio Castro Eu me vicio com esse gemelo, não é bom demais Lá de cara é bola, tipo, me dá muita paz Não tenho Ferrari, muito menos diamante Você é mais gostosa, vale a marca e meu amante Pertigo bolado, várias cadelas cercanas Gelo no meu copo, da mulher me namorando Minha presença marcante, a Rita tá me observando Muitos não admitem, mas acabam copiando Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Tropa da minha street, ponto pro caô, se ligou, mano? Se tentar contra nós é maluquice Tropa tá na pista, ponto pro que der e vier Muita fé em Deus e nas crianças, sabe o lugar de quê? Barolos verme, bala as piranha Seca-se drogas, tubo de lança Barolo no morro, em Copacabana Sou mais um favelado, vivendo a vida de bacana Sempre fumando a brava, ela joga na minha cara Sabe que eu tô cavagaço, missão extraordinária É só pitbull de raça, firma rica e milionária PMW sem prato, busquei na concessionária Camisa de time, fogo nas costas, cordão de ouro, gesso, ano e pigé Espanso invejoso, peita o pose do ruto Peita o bandido tá morto, peita a minha tropa tá morto Mira a lei se não te erra, virei uma de xereca Minha vida é uma festa, que a tropa não tem miséria Que a tropa não tem miséria Barolos verme, bala as piranha Seca-se drogas, tubo de lança Barolo no morro, em Copacabana Sou mais um favelado, vivendo a vida de bacana Sempre fumando a brava, ela joga na minha cara Sabe que eu tô cavagaço, missão extraordinária É só pitbull de raça, firma rica e milionária PMW sem prato, busquei na concessionária Camisa de time, fogo nas costas, cordão de ouro, gesso, ano e pigé Espanto invejoso, peita o pose do ruto Peita o bandido tá morto, peita a minha tropa tá morto Mira a lei se não te erra, virei uma de xereca Minha vida é uma festa, que a tropa não tem miséria Que a tropa não tem miséria Barolos verme, bala as piranha Seca-se drogas, tubo de lança Barolos no morro, em Copacabana Sou mais um favelado, vivendo a vida de bacana É o queijo das puras, mano De novo É foda, mano Eu tô com o jacaré Estampado no meu peito, do meu lado acorrentado Se der merda, eu solto ele pra morder os arrombados Que invejam o meu progresso, que quer ver nós se atrasando E eu com isso tô bem calmo Porque tá teiga, minha vida, meu futuro Tá escrito nas estrelas Loira linda do meu lado, aperta logo um baseado Para do meu lado, é Pra corra, banho exalando Trajadão, eu tô na pista, elas querem ser minha mulher Apoia agora, depois que nós virar É pegar bonde andando Nós muda a postura, mas nunca vai mudar os manos É mó loucura, ninguém tá conduto, não é nada Depois fala mal, quer tentar jogar na minha cara Depois fala que é cria, mas era criado Mas era criado Pintei sempre na cintura, pra toda lembrar o safado Se avançar na minha reta, o pente é descarregado Tá tudo lindo, tudo monitorado Nada passa, e se passar vai ficar pegado Baile da veta ao domingo, vou brotar com os aliados Cria tudo de x5, isque e cartão clonado O bonde dos mil favelados É o bonde dos mil favelados Apoia agora, depois que nós virar É pegar bonde andando Nós muda a postura, mas não vai mudar os manos É mó loucura, ninguém tá conduto, não é nada Depois fala até que tava junto na caminhada Depois fala mal, quer tentar jogar na minha cara Depois fala que é cria, mas sempre era criado Mas sempre era um criado Foi agora Depois que nós virar É pegar bonde andando Nós muda a postura, mas não vai mudar os manos É mó loucura, ninguém tá conduto, não é nada Depois fala até que tava junto na caminhada Depois fala mal, quer tentar jogar na minha cara Depois fala que é cria, mas era criado Mas era criado Coutinho MC, na pista com as crias Dinheiro e bebidas Adoro essa vida Coutinho MC Atravessa a pista Carro, bicho, do canabraba Muita novinha senta na vara E ela pega o som do Coutinho E gravar um vídeo Jogando na cara Rebolando a bunda Que que nem gosta, torraba Não para, não para Essa mena de aba Não para, não para Mano, essa é muito Porra, que maluca Essa é muito braba, filho Não é que essa é muito braba Porra, que maliga, filho Mano, a produção Tá impecável Impecável Tá maluco Enquanto eles tão pagando Nó como é de graça Coro com coça na chuca E a tropa se amar Tira essa roupa, mulher Vem dançar pelado Tô de pau duro Só vendo tu mexer na raba Putaria que fala, né Vida de filme Tô com vara, mulher Com perfil de clipe Se eu posso, me diz que é que tem Eu que não devo nada pra ninguém Tô mexendo na cara O homem não para, tu sabe que a tropa mantém Se ficar de fofoca, tu nunca mais brota aqui em casa Sem postar foto, não quero menino, sou nada Clima pega fogo aqui dentro da treta Entrou na vontade, saiu satisfeita Localização onde os alemão não brota Trás canto, meu meota e vamo comer bucita Se eu não aproveitar o tempo, passo Aperto mais uma da braba Minha ex até ficou bolada Que elas tão morando na minha casa Putaria que fala, né Vida de filme Tô com vara, mulher Com perfil de clipe Putaria que fala, né Viver dessa vida de filme Tô com vara, mulher Minha casa agora virou cabaré Deu meia noite, saí de casa Que eu tô pra folha, querendo a boa Tenho um contato, na minha agenda Acho que essa porra é um cabaré De um lado uma voz na minha mente Dizendo pra mim calma aí, não vai Do outro cabelo dizendo que o tempo não vai voltar mais Ainda é muito cedo pra você dizer que se apaixonou Quero um motivo pra ficar na casa antes de eu apagar o meu cigarro Na cama redonda, o gelo vermelhado Meu quarto parece um hotel, cinco estrelas Todo dia pra nós é igual cês Gente, alugado, casaco, errada, conta isso A faixa preta, nós é uma imagem bucita Não era escondados além da fronteira Inimigos, invisíveis Não em outro nível Nessa paz terrível A porra vai dar minha Putaria que fala, né Vida de filme Tô com vara, mulher Com perfil de clipe Putaria que fala, né Viver dessa vida de filme Tô com vara, mulher Minha casa agora virou cabaré Tu sabe que é nóis Se molha com a voz Lá lá no beat Cabelo e o rote Tu sabe que é nóis Se molha com a voz Lá lá no beat Cabelo e o rote Vou construir o melhor castelo empilhando meus pacos Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo Nascer com Deus da guerra no meu corpo evocado O desejo de ser feliz é a metade dos fracos Hoje só tô dependendo de mim Tu tem que saber acreditar em si Ela quer sentar junto com as amiguinhas Mas se a gente é boa, tô com a linha do green Hoje minha grana trabalha pra mim Essa luta nunca vai ter fim É que ela me ama porque eu sou assim Mas nunca vou entender quando eu cheguei aqui Se o tal é são tão bonzinho, vamos pisar Se falarem de compaixão, vou até chorar Não sei se o som é mitoso ou tiro de a carro Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque Guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem Guerras não acabam até morrer, elas existem Boa! Cheguei pra todas as regras Mas não vou morrer logo Esse ano fator Meu flow é lá, mania grava de estrava Camisa def, que jogador caro Eu quero melhor bagulho igual o Pablo Te falaram que nem é deserto, sim Você fez chover no deserto, sim O bem e o mal andam por perto, sim Você já viu a morte de perto, uau, uau, uau Brigamos mais uma noite querendo o melhor Um pro outro, ela sabe que a vida é assim Porque, guerras não acabam até morrer, elas existem Meu bem, guerras não acabam até morrer, elas existem Uau, 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 uau Uau, 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 u O desempenho da minha firma é uma espécie na mão Atravesso a pista, fim de semana pra favela curte o bailão Dia de segunda-feira, os trampos já tão fluindo Tá funcionando, a empresa tá trabalhando Tá investindo, somando bitcoins Enquanto a grana sobe e cresce Mulheres na festa dançam em dez Aperta a grama tão cheirosa e forte Lança piscando no vermelho e verde Vermelho do sangue, todos são iguais O verde é a esperança que todos podem um dia É a vida de rei Rei, vida de rei Anota a placa e o trem E se tu bobear, nós te faça por cima Rei, vida de rei Anota a placa e o trem O roubo é zero, acaba de sacar na ronda Como tu vai anotar a placa? Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, max no pé Paco, paco, paco Rabanne exalando na pele Whisky, white, horse E por canais na mesa Dá o Hulk pra patar Só na vida de pensãos Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, max no pé Paco, paco, paco Rabanne exalando na pele Whisky, white, horse E por canais na mesa Tô Hulk com a tropa Tô só na vida de pensãos Tô com a minha tropa Hulk de vulcanas Cheio de novinha Dançando na festa Passa a visão dessas gatas no canto Se estavam sozinhas Já não estão mais Passei na rua Pediram uma foto Já não conheço o Jonathan mais Mas sempre na pista Com os meus de raça Humilde na vida Pra mim alcançar Bater minha meta Chegar no patamar Aposta que o favelado Pode mostrar pros riquinhos Que nós é o nosso povo Mandar o dedo e gritar Não fode Hey, ah, vida de rei Anota a placa é o trem E se tu bobe a nós Tá passando por cima Hey, ah, vida de rei Anota a placa é o trem O roubo é zero Acabei de sacar na ronda Como tu vai anotar a placa Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, max no pé Paco, paco, paco Rabanne exalando na pele Whisky, white, horse Tô rook com a tropa Tô só na vida de bênção Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, max no pé Paco, paco, paco Rabanne exalando na pele Whisky, white, horse White, horse Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, vapor Vapor, vapor, vapor É o pose do rudo A cara do crime Ela fala que quer crime Eu sou criminoso Ela quer da zona sua Eu sou criado rudo Ela fala que me ama Mas não me engana Que vagabundo nato Não se apaixona Mas se for o lance é o bicho Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Resão com o perigo Ela gosta de bandido Né, o bicho é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro Bicho, agora vamos dar o giro Leve ela nos alto Pela viu Rio Tudio Pega a visão Como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Na comunidade Peça a lili dos amigos Que estão privados Lili Saudade batido no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Peça a lili dos amigos Que estão privados Que permaneça essa tranquilidade Lili Saudade batido no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui Realzinho Diferenciado Eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem Entram na minha santa fé Eles ficam puto né Vou fazer o que né Sigo minha vida na fé Que foguete não dá ré Nós incomoda Favelado chique Empilhar nas notas Enquadro na blitz Os caninha bala Sempre perguntar Se no carro tem droga Pode revistar E depois tu me fala O carro tá quitado Vai arrumar nada Me libera logo Quero ir nas gata Minha vida é muito tensa Varas revoada Eu já tô atrasado Pra festa privada Então deixa Deixa o trem caro passar Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili dos amigos Que estão privados Lili Saudade batido no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui L.Cash Perfumado e trajeto Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua Nós a cara do enquadro O delegado não entende A filha dele do meu lado As cadeiras sutiãs M.D. baseado A para tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din Querem saber Se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que pesquisar meu nome no mundo Perfumado e trajeto Ela que é o P.L.Cash Mas é a cara do crime Quando senta Não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada Vem ser Hoje nós faz dinheiro Na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili dos amigos Que estão privados Lili Saudade batido no meu peito Dos cria que não estão mais aqui Aqui Virei Alvo de inveja O teu sonho E das tuas amigas Mostrei na prática Como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos Que riram de mim Quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar Usufruir do que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelos meus cria eu também mato e morro Fora da lei Se não quer problema Então deixa o trem caro passar Se eles falar que tem pente Então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade Na comunidade Uh Peça a lili dos amigos que estão privados E ele Saudade bate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui Aqui Yeah, you fucking with some wet ass pussy Bring a bucket and a mouth Put this wet ass pussy Give me everything you got Put this wet ass pussy Beat it up nigga catch a charge Extra large and extra hard Put this pussy right in your face Swipe your nose like a credit card Hop on top I wanna ride I do a Kegel Rollins inside Spit in my mouth Look at my eyes This pussy is wet Come take a dive Sign me up like I'm surprised Let's role play I wear the skies I want you to park that big mad truck Right in this little garage Make a cream Make me scream I don't put it Make a seam I don't cook I don't clean But let me tell you I got this man Dente amarelo Cara e dourada Nada malvada Botela de quadro Tenho nota amarela Tenho nota laranja Tenho nota de sal Tenho o que você quer Trajado de Armani Tô andando de gris Sedenta e safada Quero meu pocket Carteira safada Tenho vários malotes Hoje minha grana Comprou tua costura Tenho da Jota 10 mil de marola Joya brilhando Color tudo se guarda Branco abusado Com jean de Armani Faço qualquer bagulho Eu viro mano Joga a buceta pro Mano Baiano Joga a buceta pro Dante Pupite Senta a rebola Joga pra minha tropa Puta da nana Look I need a hard hit I need a deep stroke I need a Henny drink I need a ugly smoke Not a garden sneak I need a King Cobra With a hook in it Hoping lean over He got some money Then that's where I'm headed LCA1 Tastes like his credit He got a beard While I'm tryna wet it I let him taste him I he diabetic I don't wanna spit I wanna go I wanna gag I wanna joke I want you to touch That little thingly thing That's swinging the back of my throat My Henny is fire Punani the sunny It's going and drying It's coming outside Y'all running left down Because of our homie I spit on his mic And I heach on the summer Se quiser folia Só liga pra mim Desculpa, não sou de dar papo Ingostoso Baby rebola com muito carim Minha nota voou Não vende algo cozinha Mano, deu like Fica o mais brabo do jogo Então mostra pra eles Como que se faz Agora vadia, vadia, vadia Eles tão tudo errado Eles só querem hype Danada safada Tá toda molhada Doida pra foder com a NGC Daddy Quero dar buceta Brotar nas casinhas Eu já tô fã de com a NGC Daddy Corrente brilhando Pesando pescoço Olha pro vulgo A NGC Daddy Quanto malote Na frente dos caras Melhor tu respeita O NGC Daddy Muito malote Tocado na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra Senta gostoso Vem fudir com NG Daddy Muito malote Tocado na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo piranha da barra Senta gostoso Vem fudir com NG Daddy Oh NG Daddy Oh NG Daddy Oh NG Daddy Yeah Yeah Oh NG Daddy Avisa esses cara cansado Que eu tô na disposição Vou conseguir Nota estrangeira do lado Contendo essa porra Fumando rachis Drop suave nesse beat Todo meu mano na moda Eu sou ando bem chique Digita de carro bicho Todo meu mano com grana Portando maciço Avisa esses cara cansado Que eu tô na disposição Vou conseguir Nota estrangeira do lado Contendo essa porra Fumando rachis Drop suave nesse beat Todo meu mano na moda Eu sou ando bem chique Digita de carro bicho Todo meu mano com grana Portando maciço Todo meu mano com grana Portando essa porra Essa mina fingir que me ama Final da noite Essa mina me explana Porque tua amiga Deitou na minha cama Tô de rolê no Bali da Moscou Novinha chama E é claro que eu vou Pega a visão Acompanha o meu flow Enquanto essa mina Só desce bucando De rolê no RJ Sabe que eu conto as notas Sabe que eu piso no Jota As canas sempre me aborda Mano cê é terror nenhum Essa revolta dos cria Que desde cedo Não gostar da polícia E parar de tarde De noite De dia Neurose comigo Ou com a minha vida Avisa esses cara Cansado Que eu tô na disposição Vou conseguir Nota estrangeira do lado Contendo essa porra Fumando rachis Drop suave nesse beat Todo meu mano na moda Eu sou ando bem chique Digita de carro bicho Todo meu mano com grana Portando maciço Eu todo de preto Com a track Suíte da Sophie Vinte mil no dedo Olha o sal Seu do peito Eu vou nessa loja E gasto todo o meu dinheiro Dinheiro de trap Eu gasto essa porra No final do mês Não recebe Vê se passa o beck Da inspiração Pra compor todas as minhas track Mina que tu quer de mim Roubando atenção Do meu trabalho Pedindo pix Tô suave nesse pix Toda essa mina Confunde minha tropa com gringo Avisa esses cara cansado Que eu tô na disposição Vou conseguir Nota estrangeira Do lado Contendo essa porra Fumando rachis Drop suave nesse beat Todo meu mano na moda Eu sou ando bem chique Digita de carro bicho Todo meu mano com grana Portando maciço Avisa esses cara cansado Que eu tô na disposição Vou conseguir Nota estrangeira Do lado Contendo essa porra Fumando rachis Drop suave nesse beat Todo meu mano na moda Eu sou ando bem chique Digita de carro bicho Todo meu mano com grana Portando o maciço Tô no plantão com os amigos da boca Noite de ópera, mano, a bruxa tá surta Fuzil adaptado, tem que ser camuflado Pra não ser de ódio pra se fudir a porra toda Quando o Joaquim odeia ter esse filho Já tá na reta que acerto você Falo de Glock, tu sabe porquê Treino falete que tu vai entender Olha aqui pra bem, repara na minha cintura Gente alongada, eu destravo na viatura Barca enguiçada, paro no meio da rua Os caras saíram correndo de radinho pedindo ajuda Não adianta vindo nada, querendo dar barco Os amigos tá ligado em tudo de cima da laje O AR de Loneita é igual do Free Fire Se acerta de longe, de onde vem, você nem sabe Descobriu que eu sou da boca, essa é minha profissão Tira a vida de polícia, tira a vida de alemão A tropa do Joaquim não tem nem comparação Quando vê o menor passando, tu fica sem reação A tropa do F bota a barca pra descer Aturar o surto ao espetivo do CV Mas de meu fuzil, tu sabe que é o QG Te prestar aqui é certo de se arrepender Em toda semana eu tô trocando de carro Minha vista no morro tava de BMW Eu fui lá na sua e eu roubei um impressário Tô vendendo droga e tô ficando milionário Hacks, mil tretas, mil pulse, mil drogas na mesa Milhão tá chegando pra conta, cartão a firma sempre clona Os canarabins tentando seguir meus passos Mas não vão me encontrar, x9 tentando armar Meu atraso, tão caçando sarna pra se coçar Beat voa correntado, se der merda sabe é que eu vou soltar Quarenta e sete é o número da rajada que tu vai tomar só de AK Alemão nem tenta, fanfarrão aprenda Atravessa a pista pro CHP, tropa da pracinha, real trap, CV Ah, adoro essa vida louca Traz pra mim um lançar que pisca, tudo que não apaga Pertão de cena, cintura, piranhas na minha piscina Todas tão sem roupas Ah, adoro essa vida louca Traz pra mim um lançar que pisca, tudo que não apaga Pertão de cena, cintura, piranhas na minha piscina Todas estão sem roupas Se a polícia entrar de alguma maneira Pra dar início com essas obras A bola vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar Porque se sair logo vai entrar outro E a bola vai comer do meu jeito Dado volta de ré, tropa da palma fortemente armada Tropa do Danone te metipala Não passa nada e não passará Revoltando, atravessando a pista de carro O bicho escuta no trapzinho da palma Pesquisada, balão na orelha Cartão tornado, grana na minha conta Menor da roça passando a visão Na rádio, tranquilidade no morrão Tatega, canque da brava pros crias Que vem de maior tempão Tamek, rachixe royal, salô do meu lado Só pra quem me abraçou Vou deixar fortão Vou deixar fortão Vou deixar fortão Vou deixar fortão Ah, adoro essa vida louca Traz pra mim um lança que pisca Poudo que não apaga Pentão de ser na cintura Piranhas na minha piscina Piranhas na minha piscina Ah, 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 ah Traz o lança que pisca Poudo que não apaga Pentão de ser na cintura Piranhas na minha piscina Ah, ah, ah É a tropa da palma É a tropa da palma É a tropa da palma É a tropa da palma